Música Olá, o 30 Minutos está no ar e morre o advogado patense que comoveu e inspirou na luta contra a leucemia. Rodrigo Carvalho, após meses de internação e procura, no dia 14 de novembro, veio a informação de que a medula doada pelo pai, Marcelo Alves, apresentava bom grau de compatibilidade. No entanto, durante o fim de semana, o estado clínico piorou e Rodrigo teve que ser internado no CTI. A confirmação do falecimento do jovem advogado aconteceu na noite dessa quinta-feira. Ainda hoje, você vai ver. O Grupo de Mulheres produz mais de 200 peças bordadas em enfeites para venda, onde a renda será revestida a instituições filantrópicas de Patos de Minas. Os melhores momentos de cruzeiro e náutico. Em Poçado, Vanderlei Rodrigues Rezende. Ele ocupa a vaga deixada por Lázaro Borges, que foi caçado na Câmara Municipal de Patos de Minas. O 30 Minutos começa agora. Foi empoçado nesta quinta-feira, Vanderlei Rodrigues Rezende. Professor Delei, como é conhecido, recebeu 551 votos. E era o segundo vereador, ou melhor, é o segundo vereador, empoçado após cassação de mandato em Patos de Minas. Ele ocupa a vaga deixada por Lázaro Borges. O vereador Lázaro Borges de Oliveira, denunciado por atos relacionados à falta de decoro parlamentar, corrupção generalizada, compra de votos e estelionato eleitoral, foi caçado no dia 18 deste mês na Câmara Municipal de Patos de Minas. As denúncias foram feitas por Francisco Gonçalves Andrade. O parecer final da comissão processante, que apurou as denúncias, opinou pela cassação do mandato. Foram 13 votos favoráveis dos vereadores Gladston Gabriel, Daniel Gomes, Elizabeth Maria, Ezequiel Macedo, Cabo Batista, José Carlos, Carlito, José Eustáquio, José Luiz Borges, Mauri da JL, Nivaldo Tavares, Vicente de Paula, Vitor Porto e William Campos. Os votos contrários ao parecer foram dados pelos parlamentares Bartolomeu Ferreira e Itamar André. Lázaro Borges foi o segundo vereador a ter um mandato cassado nesta legislatura. O primeiro foi Marquim das Bananas, em sessão de julgamento que ocorreu no início do mês de novembro por quebra de decoro após ser acusado de assédio sexual. Lázaro e Marquim são do mesmo partido, o Partido Social Democrático. Nesta quinta-feira foi empossado Vanderlei Rodrigues Rezende. Professor recebeu 551 votos e era o suplente do Partido Social Democrático e agora ocupa a vaga deixada por Lázaro Borges. Terminado o processo de cassação, foi elaborado decreto de cassação, logo em seguida o ofício comunicando ao TRE do resultado do processo político-administrativo. O TRE expediu o documento nos comunicando quem era o suplente do vereador e que ele estava apto para tomar posse. Para Delei, como é conhecido, será desafiante os próximos meses. Para ocupar o cargo, ele deixou a Secretaria de Esportes em Patos de Minas, o qual comandava nesta gestão. Eu também sou funcionário do Nipan e estava agora como diretor de esporte da prefeitura, convite do prefeito, onde a gente estava realizando um trabalho muito bacana, que é um trabalho de inclusão de jovens e adolescentes no esporte, que eu acredito nessa bandeira, é a bandeira nossa, mas nós não podemos esquecer outras coisas. Não podemos esquecer a saúde, a educação, a segurança pública. Enfim, estamos muito dispostos e eu tenho certeza que, com a ajuda de todos, nós temos condição de fazer um belíssimo trabalho aqui. Para o presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Ezequiel Maceiro, o que coube diante da segunda cassação foi cumprir o determinado. Não é uma situação que nós queríamos, nós queríamos que tivesse os 17 mais votados, de acordo com a legenda, de acordo com a eleição, mas infelizmente vieram essas denúncias que foram aprovadas aqui em plenário, o plenário é soberano, resultou no processo e no relatório depois das comissões, sugerindo a cassação, voltou para o plenário, o plenário soberano, voltou a cassação. E, consequentemente, nós somos obrigados a dar posse aos suplentes. Por falar em Câmara Municipal de Patos de Minas, ainda hoje você vai conferir uma entrevista ao vivo com um educador físico que pretende denunciar o vereador Vitor Porto. Mas agora a gente muda de assunto e te mostra que um grupo de mulheres há seis anos borda e produz diversos produtos. Neste ano, não foi diferente. Mais de 200 peças foram confeccionadas e a renda será destinada a instituições filantrópicas de Patos de Minas. A turma do bordel, bordados delicados, foi fundada há seis anos em Patos de Minas. Nós temos uma colega muito engraçada e naquela reunião das pessoas que nós somos dez, aí ela virou e falou assim, nossa, isso aqui virou um bordel danado. E todo mundo bordando, né? Todo mundo aprendendo a bordar, né? Aí ela falou, isso aqui virou um bordel danado. E aí pegou esse nome, bordel, né? Mas bordel é bordados delicados, né? Como de costume, as participantes realizaram uma ação de vendas para que o dinheiro possa ser destinado a instituições filantrópicas. Durante todos esses anos que nós viemos fazendo o bazar, de primeira era na minha casa, depois passou a ser aqui na Rosana. Então, o que a gente arrecada, a maior parte a gente destinava a procurar-se. Depois nós resolvemos dar uma pequena contribuição para outras entidades também. Mas a maior parte é direcionada para a procurar-se. Mais de 200 produtos foram feitos ao longo do ano. Como cargo-chefe, enfeites natalinos. Nós produzimos sinos, enfeites, velas, árvores de natal, guirlandas, arranjos, de tudo um pouco. Para quem participa da ação beneficente, missão cumprida. Foi um trabalho maravilhoso. A acolhida das meninas não tem, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Elas me receberam muito bem, me incentivaram muito. Nós conseguimos muito material doado para a gente desenvolver esse trabalho, né? Foi uma experiência maravilhosa. Estou aqui para o ano seguinte. Parabéns pela ação. E ainda hoje você vai ver o Atlético que se prepara para o confronto neste domingo com o Fluminense. Vanderlei Luxemburgo deve comandar o Cruzeiro no Campeonato Mineiro em 2022. 11 horas e 38 minutos. Eu volto já. De volta a 11 horas e 41 minutos. Agora a gente fala sobre futebol, porque o Cruzeiro e o Náutico na Série B não conseguiram balançar as redes no jogo desta quinta-feira. A partida foi válida pela 38ª rodada no Mineirão. Os dois times cumpriram tabela na competição. Com esse resultado de 0x0, o Cruzeiro encerra com 48 pontos e em 11ª posição. Mas ainda pode perder colocações até o final da rodada. O Náutico está com 53 pontos e termina em 8º lugar. Ocorreu praticamente só no campo do Náutico, que tinha muitas dificuldades para sair e via o Cruzeiro empilhar finalizações. Terminou a temporada, agora vamos analisar, já sabemos quem fica e quem sai, passando para a diretoria, isso é normal. Terminando a temporada, os jogadores sabem disso. Não falei em entrevista nenhuma quem sai e quem fica, porque não tinha que falar, tinha o último jogo. E o mercado é um mercado muito ávido, muito rápido de informação. E eu não queria que fosse dessa forma, até porque tem jogador que estava aí buscando o seu espaço até o último jogo. A pressão do Cruzeiro não foi tão grande, mas o time seguiu com mais presença no ataque. A primeira chance clara foi aos 11 minutos. Moreno travou a tentativa de chutando o goleiro e a bola quase parou nas redes. Aos poucos e principalmente com as vestidas, o Cruzeiro cresceu e voltou a incomodar bastante o goleiro Anderson. Ariel Cabral, por duas vezes, esteve muito perto de marcar, mas não adiantou. Ao final da partida, o placar se igualou. Zero para o Cruzeiro e zero para o Náutico. Quanto à permanência de Vanderlei Luxemburgo para a próxima temporada, ele e a diretoria estão em negociações avançadas. Eu tenho que dizer que nós estamos caminhando uma negociação, que ela está tramitando e que existe grande possibilidade de eu continuar no Cruzeiro, que é uma coisa que eu quero e que o Cruzeiro quer. O duelo no Mineirão marcou não só a despedida dos dois times na temporada, mas também a despedida de Rafael Sobs, da carreira profissional. Com 36 anos, ele teve duas passagens pelo Cruzeiro, onde conquistou duas edições da Copa do Brasil e uma do Mineiro. A partida também marcou a despedida de Ariel Cabral, o argentino estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa cruzeirense, 200 jogos ao topo. Fica sem contrato no final de dezembro e vai seguir a carreira em outro clube. E o galo, hein? O empate do Atlético com o Palmeiras entre o placar, que resultou em 2x2 na terça-feira desta semana pela 35ª rodada do Brasileirão, foi um pouco frustrante para o torcedor, pois a igualdade com o Verdão impediu que o duelo com o Fluminense, neste domingo, dia 28, fosse o jogo do título, que aumenta a partir de agora ainda mais a ansiedade do atleticano. Mas sabe-se que o galo vai com tudo para esse confronto no domingo, quando enfrentará então o Fluminense. Esse jogo está marcado para as 4 horas da tarde no Mineirão e é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem final neste sábado, ou melhor, uma grande final. Dois clubes brasileiros, Flamengo e Palmeiras, irão fazer uma das finais mais aguardadas da Libertadores nos últimos anos. As duas equipes brasileiras se enfrentarão amanhã, às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Quem será que leva a melhor, hein? Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, você confere a previsão do tempo para este final de semana. E ainda hoje, alunos fazem corrente do bem para doação de sangue. 11 horas e 44 minutos. Eu volto já. Seguindo com 30 Minutos, 11 horas e 49 minutos, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais deve aconselhar as 853 cidades de Minas a não realizarem festas de carnaval em 2022. A informação foi repassada pelo secretário Fábio Baqueretti em entrevista. Segundo ele, o governo estadual não irá incentivar a realização de grandes eventos públicos, como desfiles de escolas de samba e blocos de rua, mas vai orientar os gestores municipais a se prepararem para as manifestações espontâneas. Isso por conta do crescimento acelerado de casos da Covid-19 em diversos países da Europa. Há ainda uma indefinição das prefeituras mineiras sobre a realização ou não de eventos públicos durante o feriado de 1º de março de 2022. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde já se manifestou pela suspensão do carnaval no Brasil no próximo ano. Em plena Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, as doações no Hemocentro de Patos de Minas ganharam reforço. Alunos de psicologia estão engajados em uma campanha de mobilização de voluntários. As doações de sangue na unidade do Hemonúcleo de Patos de Minas foram reforçadas por alunos do curso de psicologia do Unipam, que realizam até 22 de dezembro a campanha Natal Solidário Doe Sangue e Salve Vidas. Uma demanda trazida por uma colega no grupo, né, da sala, que ela falou que o hospital estava necessitando de sangue. E aí nós pensamos que talvez pudéssemos organizar uma campanha. Acabou se estendendo, né, da nossa sala para o curso de psicologia e depois para a faculdade inteira. A iniciativa mobilizou o Daniel, que decidiu superar o medo de agulhas em prol de um bem maior. Me motivou, fez eu superar esse medo, né, tenho muito medo de agulhas. Minha mão estava até suando, ele ainda estava falando sobre as agulhas, mas é por uma boa causa, então... Vale a pena. É, vale a pena, a gente passa por cima disso aí. A campanha vai ajudar a recompor os estoques da unidade, que atende a 33 cidades da região. Esse chamamento público, essa comoção, ela é importante, porque nossos estoques estão críticos e nós chegamos a, início desse mês de novembro, a ficar sem bolsa-orra aqui na cidade. E isso é uma situação caótica, porque a questão do sangue é que isso aí é cíclico, né, você tem a doação, mas o consumo é muito alto. Patos atende, não só a Patos, atende toda a macro-região, de São Gotardo, a Unaí. Então a necessidade de sangue na nossa macro-região é muito grande. As mobilizações fazem diferença, já que seriam necessárias pelo menos 800 doações mensais para atender a demanda em diversas situações. Cada bolsa de sangue é fracionada em quatro hemocomponentes. A maior parte das vezes utilizada em situações de emergência, em que você tem quadros que precisam de repor o volume de sangue, e algumas doenças, principalmente doenças hematológicas, doenças falciformes, e algumas doenças, cânceres hematológicos, mielodisplasia, são doenças que causam a diminuição da produção. Parabéns pela iniciativa e que mais pessoas possam ter ações como esta. Agora a gente vai ver como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira e o sábado em Patos e Região. Previsão do Tempo Oferecimento New Color Presentes de Natal que cabem no seu bolso é na New Color. A previsão aponta pancadas de chuvas que podem ser fortes acompanhadas de trovoadas. O clima fica menos. A temperatura máxima deve chegar aos 31 graus nesta sexta-feira. E para amanhã, varia de 21 a 28. O tempo deve ficar encoberto em Patos de Minas. Em Carmo do Paranaíba, nesta sexta-feira, máxima de 31 graus. No sábado, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Lagamar, os termômetros esquentarão, máxima de 32 graus nesta sexta-feira. No sábado, mesmo com possibilidade de chuva, a máxima chega a 30 graus. São Gonçalo do Abaité pode ter máxima de 33 graus. Pode ter mínima de 19 e máxima de 30 graus neste sábado. E em Bardião de Minas, máxima de 31 graus nesta sexta-feira. No sábado, mínima de 21 e máxima de 29 graus. 11h54, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Faleceu na noite desta quinta-feira Rodrigo Carvalho. O jovem patense advogado, desde maio deste ano, travava uma luta contra a leucemia. Rodrigo Carvalho tinha 26 anos de idade. Após ser diagnosticado com infecção, o jovem advogado recebeu no dia 17 de maio deste ano a informação que estava com leucemia. Desde então, travou uma verdadeira luta pela vida. Pelas redes sociais, a busca por um doador compatível de medula. Desde o dia 17 de maio, eu tenho esse diagnóstico de que eu preciso de uma nova medula. Preciso que algum cadastro de doador seja compatível com o meu. E a partir de então, nós estamos nessa busca. Fizemos o teste com os meus pais, o teste com o meu irmão. Foram meses internado em um quarto de hospital em Belo Horizonte. Mas era junto dos seus que as suas forças se renovavam. Estou muito feliz de poder vir à cidade, receber o carinho, mesmo que a distância das pessoas, dos amigos. Muitos passam aqui na porta e falam com as palavras, dão carinho e tudo. Tem sido muito bom esses dias aqui, graças a Deus. Mesmo necessitando de compatibilidade o quanto antes, Rodrigo não esqueceu daqueles que também precisam de uma medula. Doe pessoal, eu estou aqui internado, esperando encontrar esse doador compatível. É a minha última e única chance de sobrevivência. E eu acredito que vai dar tudo certo. Então, pessoal, continue doando. Quem já doou, quem já fez o cadastro, mobilize outras pessoas. Que é uma corrente do bem que está sendo muito bonita, que está acontecendo em Patos de Minas e que deve perseverar. De volta ao hospital, continuavam as buscas pelo doador ideal. Foi a medula de seu pai, com compatibilidade de até 70%, que a esperança revigorou. Existem chances de êxito, sim. A gente se apega com fé, com esperança, para que corra tudo bem. E eu acredito que tem tanta gente torcendo, tanta gente orando aí. E eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Já está colhendo, já estou bem, estou carrando. Viu? Vai ficar tranquilo, que Deus está abençoando. Eu estou com o corpo preparado. Hoje eu estou quase em remissão da doença. Eu preciso estar com quase nada de câncer da medula, né? Para que eu possa fazer esse transplante. E, a partir daí, receber a medula do meu pai. E foi a fé de Rodrigo que fez com que desse certo. No dia 14 de novembro, a notícia que todos esperávamos. Em uma rede social, Rodrigo Carvalho comemorou. A medula pegou! No último final de semana, o quadro de saúde de Rodrigo se agravou. Familiares e amigos se uniram em orações nesta semana. Nesta quinta-feira, ele precisou ser entubado. Fez uso de altas doses de medicação. Mas Rodrigo não resistiu e faleceu. Rodrigo deixa legado de batalha, superação e fé. Muita fé. A mobilização que houve aqui em Patos foi muito bonita. E, por muito tempo, foi o que me manteve forte. Me manteve acreditando, querendo ficar bem. Porque, assim, eu acho que eu pude ajudar algumas pessoas. Então, eu estou muito feliz com essa mobilização. Com o carinho que estou recebendo. E isso me traz fé, me traz esperança. Você ensinou a todos nós, Rodrigo. Nosso sentimento aos amigos e aos familiares. O velório de Rodrigo deve começar a partir do meio-dia na funerária Bom Pastor, aqui em Patos de Minas. O sepultamento está marcado para as quatro horas da tarde. Com essa, então, a gente encerra o 30 Minutos de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19 horas, no NTV News. Fique agora com o programa Gui Boaventura. Olá, Gui. Olá, Matheus. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certo, mas diante de uma perca para todos nós, nós que acompanhamos, nós que torcemos pelo Rodrigo, infelizmente, ele perdeu a batalha. Ele, que havia recebido a medula do pai, até onde a gente sabe as informações, tinha dado certo. No entanto, na noite dessa quinta-feira, ele acabou falecendo. Pois é, né? Isso nos entristece a todos, ver uma pessoa lutar tanto. Mas a gente precisa entender os desígnios de Deus. Tudo nessa vida é ensinamento. O que esse cara ensinou para a gente, sabe? O que esse cara deixou de ensinamento bom, deixou uma mensagem excepcional aí para todo mundo, para todo mundo que o conhecia, para amigos, para quem não era amigo, para quem era conhecido, para quem ficou sabendo através da mídia, para quem era familiar dele, não é fácil, não. Ele não veio aqui à toa, sabe? Nada nesse mundo, nada nessa vida acontece por acaso. E nem a vida do Rodrigo, nem a trajetória dele foi por acaso. Porque o ensinamento que ele deixou foi qualquer coisa de espetacular. Verdade. Gui Boaventura, então, 30 Minutos de hoje fica por aqui. Eu já estou vendo aqui do meu lado que tem uma dupla. Você acredita que eu... De dois! Dupla de dois! De dois, é. E você acredita que eu cresci vendo eles? Está aí, Zé Tropeiro e Vilar. Depois eu vou te contar. Eu vi, eu conheço esses dois aí, há muito tempo, né? Desde Pititinho, eu estou com 18, por algum tempo. Então, 30 fica por aqui, a gente volta a se encontrar. Ele está com 18 em cada dedo. Ele só tem carinha de... É 18. Você é velho. Olha, eu conto sua idade. A minha, e quem vai esconder a minha idade? Você está com essa idade tem uns... Graças a... Alguns anos. Graças a Deus que eu nasci no dia 12 de abril de 1959. Contabilizando quantos anos? 62. 62, bem vividos. Você está com esses 62... Com cabeça de 18, com fôlego de... Trabalho muito mais do que você. Ah, isso é sem dúvidas. Sabe. Gui, então eu fico por aqui, volto a encontrar você, o pessoal que tem casa, amanhã no NTV News. Uma boa tarde a todos. Um abraço. Até mais. Um abraço.